E aí, manos? Seguinte, Drizzy de Pão está em São Paulo, vocês devem ter visto no blog de ontem, a gente está britânico, Snapchatiano, siga a gente nas redes sociais, e a gente vai ganhar uma tag porque a gente virou vlogueiro, teens, não é? Gostou? Se você é uma menininha, você vai virar uma nossa fã. Sim, porque a gente está fazendo tag teens. Seguinte, tag fale qualquer coisa, os três vão jogar ao mesmo tempo. Bom, cada hora a gente passa o copo, a gente tem dois copos e vai ser aguarda. Então é o seguinte, falou a mesma palavra, errou, sentiu a palavra, ou demorou, ou gaguejou, Aguarda, tá? É muito simples, vamos fazer uma rodada de teste. Geladeira. Maçoneta. Amendoim. Chiclete. Torneira. Carnaval. Pia. Opa! Não, é teste? 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 Não, 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 não. Teste? Estava sem poder. Foi muito automático, estou simples, desculpa. Eu tentei recuar. Foi, 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 foi. Passou o teste, então? Bom, agora está valendo. Mas já valeu também, mas agora está valendo a mais. E se eu errar, quem vai jogar agoninho, os dois? Geladeira. Alface. Chiclete. Gabeta. Banana. Tomada. Maçã. Tomada. Springles. Tomada. Oliverai. Olie de um arroz, Eu acho que não é direito para dar uma pausa depois dessa. Ele é ruim. Ele não esperava por isso. Vamos lá, pra ver quem vai ser o campeão da primeira, eu e Feliz agora. E de lá dentro. Espelho. Cardápio. Maçaneta. Tomada. Chocolate. Biscoito. Bolacha. Opa! Não, mas foi, eu devorei tanto assim? Porra! Porra, bota no replay, produção. Eu fiquei triste, eu coloco na minha camisa de produção que eu vou te fazer. Aí eu vou te fuder. Vamos fazer assim, começa de lá pra cá. Tá. Tá, agora começa o 3 e faz o 3. Eu começo então, vai. 1, 2, 3 e mouse. Geladeira. Chão. Teclado. Cardápio. Doalha. Boa! Foi ele, foi ele. Foi ele, foi ele. Mas eu tenho que gritar 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 ele. Pá! Eu sou o vencedor. Devo, devo. Vai. Não, eu começo outra rodada agora. Outra rodada? É. Agora é com duas, se ele for, mas o meu sai, ele fica só o C2. Então tá bom. Fogão. Gato. Celular. Tomada. Cachorro. Tripé. Cardápio. Banana. Celular. Baixinho. Ele demorou? Ele demorou? De novo? Demorou, Lippon. Tem que gritar. Tem que gritar. Um. Um. Agora enche esse copo. Não quer que ele não vai mudar? Que que vai mudar? Final. Vocês dois perderam. Eu sou o campeão, lógico. Ele já é campeão. Então vai, Lippon. Ok. Vamos lá. Eu começo. Vai. Vocês estão prontos? Vamos. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Quem vai começar? Eu. Vai. 1, 2, 3. Vai, Drizzy. Celular. Chiclete. Chiclete. Filho da puta, velho. Eu já tava com chiclete aqui, né? Que raça, né, velho? Vai tomar aí. Que raça. Finalizamos por aqui esse vídeo. Eu vi até que foi curtinho, mas, mano, a gente causou no quarto do outro lado. Eu tô parecendo uma puta no final. E eu então, amigo. Eu tô seco. Eu sou muito bom. Vai. Ele tá seco, galera. Ele tá seco. Puta. Você me arrepiou, minha raça. Olha. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha. Seu favorito. O Drizzy volta pra São Paulo. Drizzy volta pra São Paulo. Não, eu volto pra Colônia. Ah, eu volto pra Colônia. Enfim. Mas foi muito bom. Entra no canal dos caras. Sempre na descrição. É nóis. Um beijo. Até a próxima. Deixa o like. Muitos. É nóis.